Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o governo agora. A geração de empregos formais no Brasil teve resultado positivo em outubro, registrando um saldo de quase 71 mil contratados com carteira assinada. É o sétimo mês consecutivo em que o número de admissões é maior que o número de demissões. 23 estados das cinco regiões do país apresentaram resultado positivo, com destaque para Minas Gerais e São Paulo. Dos oito setores da economia, cinco tiveram bom resultado, destacando-se o comércio, responsável por um aumento de quase 44 mil empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado nesta quinta-feira. Reconhecer boas práticas na rede pública de saúde. Esse é o objetivo do prêmio InovaSUS. Ao todo, cinco ações foram premiadas nesta edição. Uma delas foi a do Laboratório de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, no Pará. A ação já ajudou 300 pacientes com órteses e adaptações fabricados com material alternativo e custo reduzido. A cerimônia de premiação foi em Brasília e contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O ministro destacou a importância de valorizar essas iniciativas. Os prêmios, o reconhecimento é o primeiro passo de qualquer pessoa nesse mundo, saber que o seu trabalho está sendo visto. Entendam esse prêmio, essa premiação, muito mais como um convite para que vocês venham agora para dentro do Ministério da Saúde, para que vocês ajudem a construir a política de saúde que vai estar presente para as próximas gerações. A presidência da República encaminhou hoje ao Congresso Nacional texto do projeto de lei que estabelece normas aos militares e integrantes dos órgãos que trabalham em apoio a operações de garantia da lei e da ordem. A medida foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Agora um lembrete para quem vai fazer o ENAD, exame que avalia a qualidade do ensino superior. A prova é neste domingo e os participantes só têm até hoje para preencher o questionário do estudante e visualizar o cartão de confirmação da inscrição. Quem não fizer a prova não recebe o diploma. Mais informações no site enad.inep.gov.br. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto